E aí Thiago, ó, chegou mais coisa hein, vamos ver o que é esse trem aqui, mais coisa boa pro leilão, bora! Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E aí, Aslan Manhane aqui, criador desta página e deste canal, AM Minis. Eu falei que vocês iam ter overdose de miniaturas chegando aqui em casa, não falei? Pois é, mais uma caixinha aqui, essa aqui veio de Limeira, de Limeira, vou mostrar pra vocês, eu sei que tem mini prêmio aqui, então acho que tem umas 6 ou 7 miniaturas aqui, Luzi, mas prêmio, então vou mostrar pra vocês o que tem aqui, e lembrando que vai sempre pros nossos leilãozinhos né, como eu tô comprando bastante coisa pros nossos leilões, como eu já falei em alguns vídeos aí, vai chegar muita miniatura pros nossos leilões, vocês ganham vídeo, conteúdo, mostrando miniatura pra vocês, vou mostrar muita miniatura nova, miniatura que, às vezes, muita gente não conhece, mas eu vou mostrar, e é bom, vocês ganham, tendo conteúdo, tendo miniatura nova, sempre pra mostrar pra vocês, eu ganho com o meu leilãozinho né, então vou deixar os links aqui, pra vocês participarem, já se inscreve aí no canal, deixa aquele curtir, deixa nos comentários, o que vocês vão achar dessas miniaturas aqui, bora ver miniatura então, roda a vinheta, vou virar a câmera, vou pro meu estúdio, e vou mostrar pra vocês, bora! Bom, a caixinha tá aqui, ó, legal né, tá aí ó, caixinha, já tirei o endereço, mas, remetente Jorge Luiz, valeu Jorge, tá aqui, destinatário, legal, vamos abrir isso aqui então, vamos ver o que que tem aqui, estilete novo ó, cuidado quando forem mexer com estilete, tome muito cuidado, aqui, eu sou um adulto né, então, tomem cuidado quando forem mexer, opa, beleza, vídeo rapidinho aí, só pra mostrar pra vocês, teve um, um cara que comentou, um inscrito que comentou aí no meu, um dos meus vídeos, legal eu mostrar as miniaturas que vai no leilão né, porque vocês conseguem ver o que que tá indo aí nos nossos leilões, ah, eu já consegui ver uns negocinhos legais, vou deixar a caixinha de lado aqui gente, ela tá aqui do lado, e eu vou pegando aqui pra vocês, ó, tem as, as luzes né, que são as fora da embalagem, um papelãozinho aqui, e tem uma outra, aqui que eu já vou mostrar pra vocês, bom, caixinha vazia, mais nada, aqui, ah, vamos ver o que que tem aqui, aí, eu sei que, eu acho, eu acredito que aqui a maioria é premium, viu gente, eu comprei luz dele, acho que a maioria é premium, como eu já falei, vocês vão ter overdose de miniaturas né, de compras de miniaturas, é bom que vocês conseguem ver bastante miniaturas, a gente consegue colocar bastante miniaturas aí no leilão, e eu consigo mostrar conteúdo novo pra vocês sempre, legal, legal, ó, já deu pra ver, tem bastante coisa aqui né, top hein, nossa, só mini top gente, só miniatura premium, só miniatura premium, vamos lá, vamos começar com esse Aston Martin, 1963, esse Aston Martin aqui, ele é, é, do 007 né, tá aí ó, tem uma miniatura temática, 007, olha que linda, miniatura Hot Wheels, base metal, pneuzinho de borracha, olha que coisa linda, que miniatura linda, tá aí, olha essa daqui gente, um Mustang Boss 302, também, da Goof, miniatura premium, base metal, pneu de borracha, olha isso, primeira lateral aí pra vocês, parte de trás, muito bem detalhada né, a outra lateral, e a parte da frente, também, muito bem detalhada, olha que coisa linda, olha que coisa linda, essa outra aqui, ó, uma McLaren 72720S, essa daqui, se não me falha a memória, ela é, temática, velozes e furiosos, velozes e furiosos, se não me engano, bom, bem detalhadinha também, linda né, linda, essa é, velozes e furiosos, Mustangão, ó, base metal também, todas elas tá gente, base metal, pneu de borracha, esse aqui é um Mustang, esse eu tenho certeza, que é velozes e furiosos, ó, a outra lateral, parte de trás, e a última, aqui pelo menos né, ó, um Buick, GSX, olha essa miniatura, que miniatura linda gente, tá aí ó, bem detalhadinha ali na parte de trás, GSX escrito ali, olha esses pneus, olha essas rodas, nível de detalhamento dessa miniatura gente, linda demais, olha ali ó, na parte de trás ali ó, olha lá, os banquinhos, olha que louco, parte da frente aí ó, que linda hein, top né, top, deixa eu tirar esse plástico daqui, deixa eu tirar ele, ó, olha isso, ó, todas as miniaturas premium, que coisa linda né, então, cinco miniaturas aí ó, premium, olha isso, top né, top, só que todas essas são Hot Wheels premium, e aí tem uma, no blister, na embalagem, é uma Matchbox Collectors, é um Jaguar, F-Type Coupe, IP né, olha isso gente, isso aqui, é um Matchbox premium, ele vem com um pneuzinho de borracha também, ó, aqui tá, o 7, o 7 vem um Datsun, vem o Jaguar, vem o Honda, o Nissan, e o Pagani, e o, e o, Juan, o Eira, Rodster, alguma coisa assim, muito top né, muito top, miniatura de 2021, então, tem aí ó, uma miniatura premium, da Matchbox, vem com a caixinha, a miniatura tá ali, e vai desse jeito aqui, pro leilão hein, ó, então tá aí ó, olha, que top, mais uma compra feita então, mais uma, uma compra aí, que vai pro leilãozinho, tá aí ó, essas, seis miniaturas, vão pro nosso leilão, ó, que imagem legal né gente, então essas seis miniaturas, vão pro nosso leilão, quer acompanhar nosso leilão, vou deixar o link aqui na descrição, e também no primeiro comentário aí, pra vocês, vídeo rapidinho aí gente, só pra mostrar pra vocês mesmo, essas miniaturas que chegaram pra gente, e que vão pro nosso leilão, vão fazer parte lá, vão brincar com a gente, então, bora lá, tô indo nessa gente, brigadão a todo mundo que tem acompanhado até aqui, já se inscreve no canal, deixa o curtir, deixa nos comentários o que vocês estão, fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.